O poder legislativo de Santa Maria recebeu a visita de alunos do terceiro ano do colégio franciscano Santana, no dia 14 de abril. Os discentes lotaram o plenário da Câmara. Com olhares atentos, os alunos ouvem as informações repassadas sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores. A atividade tem o objetivo de apresentar aos alunos o papel do Legislativo Municipal, sua importância e como este funciona. Para isso, o vereador Manuel Badic e os servidores Jara Silveira, Lucas Sacol e Eduardo de Moraes explicaram sobre o regramento das emendas impositivas, o papel da Câmara, que é de fiscalização e promoção de legislações, o funcionamento do Estado, a hierarquia das matérias legislativas, entre outros temas. Eu acho fantástico o que estamos presenciando na manhã de hoje. É uma forma democrática de mostrar, principalmente o jovem que está naquela transformação para entrar na política como eleitor, como cidadão e que é uma demonstração de como funciona o parlamento. As ideias, na comunhão das ideias é que chega a ser o denominador comum e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, nessa casa. Parabéns ao colégio Santana, parabéns a nós, parlamento e eu hoje estou feliz, porque pela experiência que tenho, tenho repassado aos jovens, como se faz uma política séria, responsável, comprometida. E depois de eleito, nós não temos o partido, nós temos a sociedade com o principal objetivo e é em defesa dela que devemos trabalhar. A professora de Sociologia do terceiro ano do Colégio Franciscano Santana, Fernanda Sena, ressalta a importância dos alunos conhecerem mais o funcionamento da política local. É muito importante porque a gente tem, a gente tem tido problemas, né, voltados para a educação política. Infelizmente, a maioria da população ainda não compreende qual é o seu papel enquanto cidadão e não compreende o funcionamento dos três poderes, qual a inter-relação desses três poderes e como as políticas públicas se desenvolvem, né. Então, esse trabalho que a gente faz na escola é um trabalho realmente voltado para uma educação política. A gente tenta mostrar para os estudantes como funciona a tripartição de poderes, quais são as atribuições de cada um desses poderes, as limitações de cada um desses poderes, como eles, enquanto cidadãos, têm papel também, né, como sociedade civil intervém nesses três poderes, a mobilização deles é fundamental para isso. E quando eles conhecem o mecanismo que está por trás das decisões, das tomadas de decisões, né, aqui no município, eles conseguem entender melhor qual é o papel deles enquanto cidadão, tanto na escolha do voto, né, quando ele, o voto consciente deles procurarem conhecer os seus candidatos, de se alinharem, né, escolherem candidatos que estão alinhados com as ideias dele, inclusive depois, quando eleitos, a cobrança, como eles fazem essa cobrança, né, e deles entenderem por que determinadas coisas não podem ser feitas e outras devem ser feitas. Então, o nosso papel enquanto educador é esse, né, a gente abrir os horizontes desses estudantes para que eles possam compreender qual é o papel deles enquanto cidadão, enquanto protagonistas, né, dessa sociedade. É fundamental isso. Ana é aluna do terceiro ano e também acredita que atividades como esta contribuem para a qualificação do conhecimento sobre política dela e de seus colegas. Eu acho que essa atividade é extremamente essencial para nós, alunos, para ter um conhecimento político, assim, mais abrangente, para a gente conseguir ter uma percepção melhor de como as coisas funcionam, de como é os nossos superiores, porque a gente, enquanto população, a gente só tem um âmbito devoto, né, e às vezes nós, jovens, não temos muito essa noção do que que acontece por dentro, o que que se passa aqui dentro, então isso é muito importante para a gente ter uma opinião nossa como alunos e para a gente conseguir ter essa noção do que que acontece, o que que é superior a nós, o que que cabe a nós como cidadãos e o que que cabe a nós como pessoas em função da nossa sociedade. Aqui no plenário Coronel Valença, sob a supervisão de servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, os alunos estão encenando a realização de uma sessão plenária ordinária e debatendo, na opinião deles, qual a melhor disciplina da escola. As instituições de ensino que desejarem agendar uma visita na Câmara de Vereadores podem fazer entrando em contato com o setor de relações públicas.